Queridos, ontem eu comentei com vocês sobre o dia de ação de graças e a ideia desse dia de ação de graças é para celebrar a colheita, essa é a ideia que surgiu lá nos Estados Unidos através do presidente Abraham Lincoln, então a ideia foi celebrar o que recebeu. E aí eles fazem sempre uma reunião de família, comem lá, o principal é o peru, ainda não entendi porque o peru mas o principal é o peru e eles celebram e louvam Deus, depois tem cidades lá que fazem aquelas marchas Bom, é um dia de festa a nível nacional, dia de ação de graças e aí eu comentei com você por que a gente celebra porque ele é o Senhor, porque ele é o Todo-Poderoso, porque ele não muda ele é o juiz, ele é a sua misericórdia, dura para sempre então nós celebramos o nosso Deus por quem ele é e o que ele já fez na nossa vida Hoje eu queria comentar com vocês sobre o Salmo 84 eu queria orar depois, eu queria fazer um comentário bem rapidinho sobre ele, vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pelo privilégio de ter a tua palavra e poder meditar nela, muito obrigado e dá-me graça em nome de Jesus Amém, Senhor? Amém? Querido, só lembrando que essa meditação vai amanhã às 15 horas no YouTube No YouTube, às 15 horas é postada, está no YouTube da Cristo é Resposta ou TVCAR, né? CAR é C-E-A-R Cristo é a Resposta, tá bom? TVCAR Então a gente posta lá Quando você estiver no YouTube, não esqueça de se inscrever Não esqueça de acionar o sininho Não esqueça de curtir ou descurtir, né? Mas se você não gostou Mas não esqueça de participar em nome de Jesus e fazer um comentário O que eu acho interessante nesse Salmo 84 Principalmente porque nós vamos encarar agora o final de semana E o final de semana para nós é igreja Final de semana para nós é igreja Quando às vezes as pessoas entram em crise, depressão, solidão Pô, vem para a igreja, meu irmão Vem para a igreja, vamos buscar a Deus, vamos celebrar Vamos cultuar a este Deus Olha, não só a gente vem para a igreja por causa de Deus Por causa da sua palavra Mas nós também conhecemos gente Na igreja nós estamos nos relacionando É quase que um grupo social Onde nós nos reunimos Pessoas Nós temos o privilégio de poder abraçar pessoas Ser abraçado por pessoas Quer dizer, a igreja só nos faz bem O salmista está fazendo aqui uma exposição Sobre a sua vontade De estar na igreja Por isso que eu quero falar sobre isso Porque ontem nós fizemos a celebração Do dia de ação de graças E nós vamos agora entrar num final de semana Meu irmão, não fique em casa Olha o que ele diz aqui Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma está ansiosa E desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Clamam ao Deus vivo Até o pardal encontro o casa E a andorinha ninho para si E para a sua prole Junto dos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Queridos, é interessante Que essa introdução aqui Eu vou usar uma expressão assim Parece que o salmista estava com ciúmes, né? Ele está com ciúmes Dizendo, pô, até o pardal Ele começa dizendo Com amáveis são Como é bom estar na tua presença Olha, meu irmão, eu fico maravilhado Porque quantas vezes eu venho para a igreja Lá no prédio Eu vejo pessoas descendo E um vou para a praia E a gente vem para a igreja Até de estoa, né? O camarada está de sunguinha E eu estou de roupa social de estoa Mas cada um faz o que quer Acontece que lá na frente Vai fazer falta Eu tenho um amigo meu já Há muitos anos Que eu também não o vejo Mas era um amigão Fui usado por Deus Me abençoou em algumas situações Mas eu sempre falei de Jesus para ele Sempre convidei para vir na igreja E ele dizia Pastor, a oração de igreja não é para mim não Mas pastor, ore por mim E eu orei por ele Eu gostava dele Eu orei por ele Ele passou por uma situação na empresa Eu orei por ele Aquilo que era para ser uma desgraça Reverteu tudo Os sócios saíram E eles deixaram a empresa na mão dele Isso foi um milagre E eu falei Então vem para a igreja Vem prestar Não, pastor, ora por mim E tal, tal E assim foram anos Anos ele dizendo para mim Ora por mim Ora por mim Ora por mim E eu orava Gostava dele Eu orava por ele Mas num determinado dia Eu estava saindo de casa Me preparando para vir para o culto E ele me ligou Sabe, desesperado Pastor, ora por mim Minha mulher está saindo de casa E tal, tal E eu falei Filho, vou orar Nunca eu vou deixar de orar Vou orar porque eu gosto de você Porém Eu decidi ir para a igreja Você decidir ir para a praia À noite eu venho para o culto Você vai para o Fantástico Quer dizer Eu fiz uma escolha E você fez outra escolha Você espera no final Ter o mesmo resultado Impossível Impossível Queridos Me preocupa muito Quando as pessoas fazem escolhas A pessoa escolhe Encher a cara A pessoa escolhe Ficar em casa Vou ficar dormindo na sala A pessoa escolhe É um direito que a pessoa tem Mas eu escolhi Vim para a igreja Quer dizer Os resultados Serão outros Meu irmão O salmista Está abordando aqui Quão almáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma está ansiosa E desfalece Pela tua casa Senhor O meu coração E a minha carne Clamam Pelo Deus vivo Olha que lindo A minha alma E a minha carne Clama Eu quero É Deus Tem um cântico aí Bastante antigo Ele diz Eu quero é Deus Eu quero é Deus Eu quero é Deus E aí ele faz E aí ele faz uma exposição Aqui Ele fala assim Até o Pardão Pardão encontra o ninho Para si Para sua prole É muito interessante Parece que ele está Com um pouquinho de inveja Mas ele está dizendo Olha Me admira ver Que o Pardão Os pássaros Encontraram Lugar Para fazer o seu ninho É isso que eu quero Eu quero Estar Na tua casa Olha o que ele diz Agora aqui Bem-aventurados Os que habitam em tua casa Mais do que felizes São aqueles Que buscam a Deus Louvar-te-ão Continuamente Meu irmão Quem busca mais Encontra mais Quem busca esse Deus Vai receber O resultado Desse relacionamento Com Deus Tem um verso na Bíblia Que diz assim Que Deus é Abençoador Daqueles que o buscam Ele é galardoador Daqueles que o buscam Então Se eu busco a Deus É evidente Que eu vou ter resultados Diferentes do outro Que não busca Se eu sou fiel A este Deus Fiel no meu Como eu diz Na minha oferta Fiel na minha adoração Olha o que ele diz aqui Bem-aventurados Os que habitam na tua casa Louvá-te-ão Os que habitam na tua casa Vão perceber A tua ação Sobre a sua vida Louvá-te-ão Continuamente Versículo 5 Bem-aventurado O homem Cuja força Está em ti Cujo coração Estão Nos seus caminhos Aplanados Bem-aventurado O homem Cuja força Está em Deus O Senhor É a nossa defesa O Senhor É o nosso juiz O Senhor É o nosso refúgio É a nossa fortaleza O nosso Deus Forte Assim diz a palavra E assim nós cremos E assim temos vivido O qual Passando pelo vale Da tribulação Faz dele uma fonte A chuva também Enche os tanques Só isso está dizendo Olha Além dessa paixão E essa vontade De estar na tua presença E ele diz Que bem-aventurados Os que habitam na tua casa Cuja força É do Senhor Diz assim E quando vier o dia Mal O dia da tribulação Vale de Baca Momento assim De crise Quando vier O seu coração Estará preparado Olha o que diz aqui No versículo 7 Vão indo De força Em força E cada um deles Em Sião Aparece Perante O seu Deus Senhor dos exércitos Escuta a minha oração Inclina os ouvidos Ó Deus de Jacó Ó Deus Olha ó Deus Escuta o nosso E contempla o rosto Do teu ungido Ele diz Olha Quem busca Deus Quem aparece Diante de Deus Ele vai De força Em força De glória Em glória Cada um aparece Em Sião Perante O seu Deus Olha o versículo 10 Porque vale Mais um dia Nos átrios Do que em outra Parte mil Preferiria estar A porta da casa Do meu Deus A habitar Nas tendas Da impiedade Eu prefiro Estar Na casa Do Senhor Eu prefiro Estar Perto Deste Deus Eu prefiro Do que em outra Parte mil Tem muita coisa Bonita Engraçada Tem muita coisa Que distrai E no entanto Eu quero estar Na tua presença Meu irmão É impressionante Isso Tem tanto Lugar lindo Que eu gostaria Também de conhecer De viajar Tudo bem Mas eu não posso Negar Que até aqui O Senhor Tem nos ajudado Até aqui É algo Impressionante Mas meu filho Era pequeno ainda E uma vez ele falava Pô mas igreja Igreja Eu falei Filho Eu sei que a gente Está embutido Dentro da igreja Mas vamos falar O que você já viajou O que você já conheceu Lugares que você já esteve Só pela graça De Deus Em nome de Jesus Eu não posso Abrir mão Do meu Deus Porque Deus Tem sido Escandalosamente Bom conosco Olha meu irmão Ser amado Ser respeitado Vale a pena Esse Deus É maravilhoso Então ele diz assim Olha Deus Para mim vale mais Estar nos teus atos Preferir estar A porta da tua casa Da casa do meu Deus Do que habitar Na tenda da impiedade E o versículo 11 e 12 Terminando Diz assim Porque o Senhor Olha presta atenção Porque o Senhor Deus É um sol E escudo Isso para quem mora No deserto É muito forte Ele é um sol Mas ele também É o meu escudo Meu irmão Hoje a gente fala Muito de sol A vitamina D Vitamina D Vitamina D Como é importante Ele é meu sol Ele é Aquele que Supra as nossas necessidades E ele é O nosso escudo A nossa proteção Ainda que o mal Se levante Maior é o Senhor Sobre as nossas vidas Olha meu irmão A gente não tem nem ideia Do que ele nos livra A gente não tem nem ideia De Olha a Bíblia diz assim Que ele dá ordens Aos seus anjos A nosso respeito Às vezes alguns crentes Se dão ao luxo Ah eu estou orando Deus não responde Eu estou orando Estou esperando Meu irmão Continue Esperando Porque ninguém perde Por esperar em Deus Porque o Senhor Deus É um sol É tudo o que você precisa É um escudo O Senhor dará Graça E glória Novamente O Senhor dará Graça E glória E não negará Bem algum Aos que andam Na retidão Não negará Bem algum Aos que andam Na retidão Meu irmão Vamos falar a verdade Que Deus maravilhoso Que vida maravilhosa Que prazer Poder dizer O Senhor é o nosso pastor E nada Nos faltará Que prazer Poder dizer O Senhor é o nosso refúgio A nossa fortaleza O nosso Deus forte Aquele que nos defende Aquele que cuida Das nossas vidas Meu Isso daqui é tremendo O Senhor é um sol Um escudo O Senhor O Senhor dará Graça e glória E não negará Bem algum Aos que andam Na retidão Quer dizer O salmista disse Eu tenho Fome e sejo De Deus Eu quero estar No templo Eu fico com inveja De ver os pássaros Que eles Até fizeram ninho Gostaria eu De morar lá Ele diz O Senhor É o meu escudo É o meu sol Estar Estar na casa Do Senhor É muito melhor E ele diz assim O Senhor Não negará Bem algum Aqueles que andam Na retidão Meu irmão Quando a gente Fala sobre Santificação Sobre abrir mão Das coisas Santificar a vida Pecado Meu irmão Pecado só Destrói Pecado só Atrapalha Tem um sabor Doce No momento Do erro Depois ele traz É um amargo Total Então não vale a pena Vamos andar Na retidão O Senhor Dos exércitos Senhor dos exércitos Bem-aventurado É o homem Que em ti Põe a sua Confiança Tá bom? Tá dito Meu irmão Tá alertado Final de semana Igreja Amanhã Igreja Domingo Igreja Venha Juntos Vamos contemplar Vamos exaltar No nome do nosso Deus Vamos cantar louvores Vamos estar perto De pessoas Que professam A mesma fé Meu irmão Você não tem ideia Do que Deus pode fazer Na sua vida Em nome de Jesus Eu acho tremenda Essas declarações Do salmista Vale mais um dia Nos teus atos Do que em outra parte Mil Que Deus abençoe Receba esta palavra Em nome de Jesus Vamos orar Pai muito obrigado Por tudo que o Senhor Tem nos dado Que a tua bênção Senhor esteja Sobre cada vida Que esta palavra Enriqueça Enriqueça a mente E o coração Livra do mal Senhor Nós declaramos Que só o Senhor É Deus Em nome de Jesus Senhor Que esta palavra Possa trazer luz E vida Sobre as vidas Esse é o nosso desejo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Querido Se você foi abençoado Coloca aqui Eu fui abençoado Essa palavra Para mim Vai compartilhando Aqui Em nome de Jesus Tá ok Deixa eu falar com você Que ainda não aceitou A Jesus Como Senhor e Salvador Não é à toa Que você está aqui Com a gente Não é por acaso Que você recebeu Esse link E está aqui Com a gente Então se você ainda Não aceitou a Jesus Repete uma oração Comigo Depois eu vou orar Para você Tá bom Fecha seus olhos E diga Senhor Jesus Muda a minha história Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome No livro da vida Eu quero Jesus No meu coração Em nome de Jesus Vou orar para você Pai Estende as tuas mãos Sobre cada vida Senhor Traz cura Libertação Põe as tuas mãos Pai Sobre cada um Que fez esta oração Com sinceridade Que vejam a tua glória E que recebam uma paz Sobrenatural Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Glória a Deus Você que fez esta oração Escreve aí Eu orei E a gente vai Continuar orando por você E abençoando você Música Legenda Adriana Zanotto